Não, mas não vai no Matinho, não. Nós estamos com três integrantes a menos agora. Três? Por quê? Bebeu o namorado dele e o seu cunhado. Da última foto, né? Vai chover. Pronto. Matinho, matinho. Ela mata, ó. É mais fresquinho. Nelsinho, 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 Nelsinho. Olha aqui, caramba. O Ney não é normal, velho. O Ney tem que ser estudado pela NASA, velho. O Ney é possível, cara.